Boa noite gente, Pai do Senhor Jesus, todo mundo bem, na paz? Eu preciso entregar uma palavra para o teu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Eu tenho a chave de Davi em minhas mãos, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Eu tenho a chave de Davi em minhas mãos, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém pode abrir. Esse versículo ele traz para nós algumas reflexões, algumas verdades. Primeiro, a verdade que Deus tem força, a verdade que Deus tem poder, a verdade que Deus está sobre todas as coisas, a verdade que Deus tem autoridade, por isso ele diz, a que eu abro ninguém fecha, mas se eu fechar ninguém pode abrir. Ele está dizendo, eu tenho o poder de tanto abrir quanto fechar a porta. Porém, se eu decidir fechar a porta, ninguém pode abrir. Se eu decidir trancar a porta, ninguém pode abrir. Se eu decidir travar a porta, ninguém destrava. Não tem como fazer oração, não tem como procurar profissional, não tem como procurar gente para abrir a porta que Deus resolveu fechar. Eu acho que Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ele é bem simples a interpretar. Porque ele é claro na forma como Deus usa João, dizendo que a chave de Davi está sobre as mãos dele. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Você entende que Deus, ele é dono de todo poder? Você está me ouvindo bem? Você entende que Deus, ele é dono de toda força? Que ele manda na porta? Que ele decide quando a porta abre? Que ele decide quando a porta fecha? Você entende que a própria Bíblia vai dizer, tendo pouca força, então guarda-se o meu nome, porque você não tem poder de abrir a porta que eu fechei. Você não tem poder de abrir a porta que eu resolvi trancar. Eu preciso dizer pra você que existem momentos que Deus resolve fechar a porta. Tem momentos que Deus fecha. E Deus fecha não é porque ele quer o teu mal. Deus fecha não é porque ele quer a sua desgraça. Não, 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 não. Deus fecha a porta não é porque ele quer ver você cair. Deus fecha a porta não é porque ele quer ver teu coração triste. Na verdade, Deus fechou a porta porque ele tem um propósito para trabalhar sobre a sua vida com a porta fechada. Você não consegue entender agora o que está acontecendo, mas na verdade ele fechou a porta porque tem um propósito. Por exemplo, na vida daquela viúva, foi necessário ela fechar a porta da casa dela para que o milagre acontecesse. Você lembra do que o profeta disse pra ela? Pega vasos emprestados, depois entra na tua casa e fecha a porta da tua casa. Olha que interessante isso. Deus usa o profeta com uma palavra profética dizendo fecha a porta da tua casa. Por quê? Porque aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu desejo realizar, não vai ser de porta aberta. Tem que ser de porta fechada. O que você vai viver, você vai viver sozinha. O que você vai experimentar, você vai experimentar sozinha. Quem está de fora não vai ver o que vai acontecer dentro. Quem está de fora não vai sentir o que está acontecendo dentro. Mas depois que eu começar a operar o milagre dentro da casa de porta fechada, quando você abrir a porta, todos verão a providência que eu fiz acontecer com a porta fechada. Milagre com a porta fechada. Livramento com a porta fechada. Providência com a porta fechada. Quem é que nunca viveu isso? Você está ouvindo essa palavra? E de repente você é alguém que está passando por problemas financeiros, problema sentimental, material, está com a porta fechada. Está tudo fechado. Mas não está faltando pão. Não está faltando banquete. Não está faltando água para você. Não está faltando alimento. Não está faltando livramento. Não está faltando providência para a tua casa. Você entende que quando Deus resolve fechar a porta e cuida de você, Deus não fecha a porta para te deixar sozinho. Deus fecha a porta porque Ele quer te proteger. Apocalipse capítulo 3, Ele deixou claro que Ele tem o poder e a autoridade. Eu sou o dono de todas as coisas. Eu estou sobre todas as coisas. A chave de Davi está na minha mão. E a porta que eu abro, ninguém fecha. Se Deus resolveu fechar a porta, cara, não tem ninguém que pode abrir. Mas não vai adiantar você procurar médico. Não vai adiantar você procurar gente. Não vai adiantar você tentar colar com fulano para entrar na porta. Não vai adiantar você procurar deutrano para entrar na porta. Não vai adiantar você fazer amizade com alguém. Quem sabe fulano conhece alguém, tem influência com alguém. Vai me colocar, cara. Deus fechou a porta. E quando Deus fecha a porta, ninguém pode abrir. Só Ele pode abrir. Só Ele tem o poder e a autoridade para abrir. A questão é você procurar entender por que Deus fechou a porta. A vida é feita de fases. Tem momentos que as portas estão abertas. Percebe? Às vezes tem momentos que está tudo indo para frente, cara. Parece que está tudo dando certo, sabe? Só vai para frente, tudo funciona. E tem momentos que as coisas fecham, travam, se prendem. Você procura, procura, bate nas portas, as portas ficam fechadas. Você manda sem currículo, nenhum deles é chamado. Você tem capacidade, você tem intelectualidade, você tem experiência. Você tem conhecimento, você conhece gente, você tem influência. Mas o que você tem não é suficiente para abrir a porta. Porque Deus resolveu fechar a porta. Agora, por que Deus fechou a porta? Qual o ponto da porta está fechada? É porque Deus quer ensinar para você. Que Ele não quer ser apenas Deus na tua vida com porta aberta. Ele não quer que você procure Ele apenas quando a porta está aberta. Ele não quer que você o sirva apenas quando a porta está aberta. Ele não quer que você se entregue para Ele apenas quando a porta estiver aberta. Ele não quer que você ame Ele apenas quando a porta estiver aberta. Não, não, Deus não quer que você viva um evangelho triunfalista. Que você procure a igreja, procure Cristo porque você quer uma cura, um milagre, uma porta aberta, uma bênção, uma vitória. Deus não quer que Ele vire um produto para você. Deus não quer que você procure Ele só quando você tem a necessidade de encontrar alguma coisa. Não, não, não. Deus quer que você o sirva com portas fechadas. Não ame a Deus só porque a porta está aberta. Continue amando mesmo com a porta fechada. Continue servindo mesmo com a porta fechada. Continue sendo fiel a Deus mesmo com a porta fechada. Continue semeando as suas lágrimas, a sua vida, o teu coração, o teu amor para o reino, para a obra, para a presença dEle. Continue colocando a tua alma nele, a tua vida nele, mesmo com a porta fechada. Sabe, às vezes a gente quer sair da igreja porque a porta está fechada. Às vezes a gente quer se afastar, quer deixar Cristo porque as coisas estão travadas, porque as coisas não estão dando certo. E às vezes esse período é um período que Deus está gerando maturidade em você. Você está me ouvindo bem? Deus está gerando maturidade em você. Deus está te ensinando. Deus está amadurecendo você. Para que você compreenda que você não deve servi-lo apenas com porta aberta, mas servi-lo em tempos bons e em tempos ruins. Às vezes a gente só procura Deus quando tudo está indo muito bem. Ou está ao contrário. Quando tudo está indo mal, a gente procura Deus. A gente é motivado por essas duas vertentes. Mas não deixe de servir a Deus ainda que as portas estejam fechadas. Não deixe de amar a Deus. Não deixe de ser fiel a Deus. Não deixe de servir, de buscar ao Senhor. Às vezes você está fazendo sete campanhas na tua igreja, dez campanhas. Fez quinze campanhas e até agora não viu a porta se abrir. Eu digo para você porque a porta não se abriu. Porque Deus não está preocupado em abrir a porta. Que isso, pastor? Deus não está preocupado em abrir a porta? Não. Deus não está preocupado em abrir a porta agora para você passar. Deus está preocupado com isso aqui. Com o teu coração. Porque enquanto você vai para fazer a campanha, enquanto você vai para a igreja para querer a porta aberta, Deus está usando esse problema para transformar isso aqui. Para transformar seu interior. Você está entendendo? Você não pode servir a Deus só porque as coisas estão cooperando para você. Você não pode ser fiel a Deus só porque está tudo indo muito bem. A gente precisa entender que a vida é feita de fases. Tem momento que a porta vai estar aberta. Que Deus resolve abrir a porta. Só que tem momentos que Deus resolve fechar a porta. E o que a gente precisa fazer é entender o propósito de Deus quando as portas estão fechadas. Deus está querendo me ensinar algo muito simples nessa palavra que Deus fez arder no meu coração. Que mais importante que a porta, mais importante que as coisas darem certo, mais importante do que uma porta aberta, é você procurar o dono da porta. Mais importante do que você passar por uma porta aberta, é você ter o dono da porta. Sabe, a porta não é nada, cara, perto do dono. A porta não representa nada se eu não tiver o próprio Deus. A porta não é nada se Cristo não tiver aqui. Na verdade, quer saber, eu nem quero porta se o dono da porta não estiver comigo. Eu não tenho prazer na porta se o dono da porta não passar comigo. O dono está querendo te ensinar isso. Que mais importante do que você ter uma vida é de sucesso. Mais importante do que você ter casa. Mais importante do que você ter carro. Mais importante do que você ter dinheiro. Mais importante do que você ter riqueza, fama, mídia, nome, tudo isso. Mais importante do que você ter tudo isso, é você ter o dono pra passar com você. Qual é a graça da vida em você ter tanta coisa e Jesus não fazer não estar presente nela? Qual é a graça da vida de você construir tantas coisas nessa terra e você não tiver o dono perto de você? Sabe? Não há motivos pra ter a porta se você não tem o dono da porta. Por isso, o dono da porta tem que ser melhor do que a própria porta. Eu não sirvo a Deus pelo aquilo que Ele tem pra me dar. Eu não sirvo a Deus pelas bênçãos. Eu não sirvo a Deus pela casa. Eu não sirvo a Deus pelo carro. Eu não sirvo a Deus pelo dinheiro. É claro que eu gosto disso. Se eu falar que eu não gosto, eu sou maluco. Todos nós gostamos. A gente precisa disso pra ter prazer, pra ter alegria no viver. Só que isso não preenche a nossa alma, cara. O que a gente precisa de verdade é Cristo. É do dono da porta. E eu tô vendo pessoas desesperadas, brigando por causa de porta. Sabe? Manchando o caráter por causa de porta. Lutando um com o outro por causa de porta. Pai brigando com o filho. Filho brigando com o pai por causa de porta. Irmão brigando com o irmão por causa de porta. Crente brigando com o crente por causa de porta. Pastor brigando com o pastor por causa de porta, cara. Por causa de porta. Que vai ficar. Que não me leva pra graça. Que não me leva pro céu. Que vai ficar na terra. A gente perde tanto tempo com a porta. E se esquece de se relacionar com o dono dela. Existem duas fases. A primeira fase é a fase que Deus resolve fechar a porta. Por isso que eu comecei lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A chave de Davi tá na minha mão. A porta que eu abro ninguém fecha. Mas a porta que eu fecho ninguém abre. Existem momentos que Deus fecha a porta. E só Ele pode abrir. E tem o poder para abrir. Só que existe também uma segunda fase. Quando Deus resolve abrir a porta. Ah, quando Deus resolve abrir a porta ninguém pode fechar. Quando Deus resolve abrir a porta ninguém pode interrompir, cara. Ele disse, tendo pouca força guarda o meu nome. Guarda o meu nome. Porque é nesse nome que você vai permanecer de pé. Ninguém fecha a porta que eu abro. Ele determina quando ela abre e Ele determina quando ela fecha. Você entende isso aqui? Você precisa ter essa mentalidade. A partir do momento que você passar a crer com essa visão. Você vai se desesperar menos. Você vai se preocupar menos. Porque você vai mais depender do dono da porta do que da própria porta. Está entendendo? A gente está se preocupando muito com a porta. E está se esquecendo de se relacionar com o dono. Com aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. Se eu me relaciono com o dono, eu entendo que ele tem o poder de abrir e fechar quando ele quer. Porque ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele tem a graça na mão, ele tem a glória na mão. Ele tem a ousadia, ele tem o poder e ninguém é capaz de impedir os seus propósitos. Quando Deus decide abrir a porta, não tem capeta, não tem demônio, não tem entidade, não tem macumba, não tem galinha preta, não tem galinha amarela, não tem feitiço, não tem encantamento na África, não tem bruxaria, não tem capeta grande, capeta pequeno, não tem demônio que é capaz de fechar a porta que Deus abriu. Você entende isso? Porque ele é o dono da porta. Ele é o dono da chave. Quando ele decide abrir a porta, ninguém pode fechar. Então para de ficar preocupado, meu irmão, com as pessoas que estão tentando fechar a porta pra você. Sabe? Você está entrando numa guerra espiritual, está confuso, inquieto, por causa de gente que está tentando travar as coisas pra você. Ah, porque alguém está falando mal de mim, porque alguém está tentando fechar a porta. porque alguém está falando mal de mim no meu trabalho, porque alguém está me caluniando no meu serviço, porque alguém está tentando fechar a porta, alguém está tentando me queimar. Quem? Quem? Quem está tentando te queimar? Hã? Quem é que abriu essa porta? Quem abriu essa porta? Quem foi que abriu essa porta? Foi o dono da porta? Então se foi o dono da porta, se foi o próprio Deus que abriu a porta, não tem ninguém que pode fechar. Não tem calúnia. Não tem fofoca. É por isso que eu não me preocupo com essas coisas. Sabe? É por isso que eu já passei desse tempo, esse nível mais baixo, que algumas pessoas às vezes ficam, de ficar se preocupando, lutando com porta. Ó, fulano está tentando fechar a porta pra você, o outro falou que você não chega aqui, vamos fechar a porta, vamos caluniar, vamos manchar. Quem vai manchar? Hã? Eu não sirvo a homens. Eu não busco homens. Eu não estou na porta por causa de homens. Quem me colocou na porta não foi homem. Quem me levantou não foi homem. Quem morreu por mim não foi homem. Claro que é difícil passar pelas afrontas, pelas dificuldades, mas quando você para de olhar para as pessoas que estão ao seu redor e começam a olhar para Cristo, você volta a conseguir permanecer de pé. Escuta isso, Celina. Pedro estava andando sobre as águas. Está ouvindo, Celina? Pedro estava andando sobre as águas. Ele andou sobre as águas como Jesus andou. Quando Pedro parou de olhar para Jesus, ele estava olhando para Cristo, andando sobre as águas, firmemente olhando para Jesus. Quando Pedro decidiu olhar para o vento que estava passando, a Bíblia diz que Pedro começou a afundar sobre as águas. Sabe por que Pedro afundou nas águas? Porque por um momento, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, para o mar, para as águas. Por que a gente cai? Por que a gente afunda? Por que nós enfraquecemos? Porque a gente começa a olhar para os ventos que estão ao nosso redor. É preciso você melhorar o teu nível. É preciso você aumentar a tua mentalidade em Cristo. parar de ficar preocupado com as coisas que estão acontecendo no terreno, no horizontal, na terra e começar a olhar para Cristo. Colocar a tua visão nele. Entender que Ele é o dono de todas as coisas. Que Ele manda sobre todas as coisas. Que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. que ninguém pode impedir a palavra dEle. Por isso que Ele deixa claro em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A chave de Davi está na minha mão. A chave é minha. Quem é que vai arrancar a chave da minha mão? A porta que eu abro, ninguém pode fechar. A porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Você está entendendo isso aqui? Que existem portas que Deus abre? Existem portas que Deus abre e não tem ninguém que pode fechá-las? Então não fica se preocupando nessa terra com o que vão dizer, com o que vão falar, com o que vão criticar. Sabe, esse pensamento está muito raso. Começa a procurar o dono da porta. Esquece a porta. Se relaciona com o dono. Esquece as coisas. Se relaciona com o dono. Esquece as bênçãos. Se relaciona com o dono. Você quer ir num nível mais profundo? Presta atenção aqui, ó. Guarda isso. Você quer ir num nível mais profundo? Quer. Você quer viver o que ninguém nunca viveu nessa terra? Quer viver? Você quer experimentar o que poucos estão experimentando? Então para de brigar pela porta. Se relaciona com o dono dela. Por quê? Porque a maioria só briga pela porta. A maioria só está aqui, ó. Nesse campo de visão. Campo material. A maioria está com a mente na terra. Mente rasa. Mente pequena. Começa a se relacionar com o dono dela. Sabe, aquele que tem a chave de Davi na mão. Aquele que é o dono da porta, cara. Se você sabe que Deus é o dono da porta, o que você fica se rebaixando para homens? Se você sabe que Deus é o dono da porta, o que você fica bajulando, gente? Se você sabe que Deus é o dono da porta, o que você está tentando fazer falcatrua para entrar em alguns lugares? Se você sabe que Deus é o dono da porta, por que você está burlando a lei para tentar abrir a porta? Você não vai entrar na porta que Deus abriu. Guarda essa frase aqui, ó. Eu gosto dessa frase. Nem toda a porta que se abre foi Deus que abriu. E nem toda a porta que se fecha foi diabo que fechou. Vou repetir a frase. Nem toda a porta que se abre foi Deus que abriu. E nem toda a porta que se fecha foi diabo que fechou. Existem portas que foi Deus que fechou. E existem portas que estão abertas que foi o diabo que abriu. Nem toda a porta que se abre foi Deus que abriu. E nem toda a porta que se fecha foi o diabo que fechou. Tem portas que Deus fecha para te guardar. Tem portas que Deus fechou para te proteger. Tem portas que Deus fechou para te preservar. Aí você está se perguntando por que fulano não vai mais na tua casa? Por que fulano não almoça mais com você? Por que fulano não toma mais café com você? Por que fulano não janta com você? Por que fulano desapareceu da tua vida? Por que você está sozinho? Por que os teus amigos te deixaram? Por que você não consegue mais se relacionar com fulano? Dormia e acordava com o telefone de fulano. Fulano vivia na tua casa. Almoçava contigo. Jantava contigo. E de repente sumiu da tua vida. Deus fechou a porta. Fechou a porta da amizade. Rancou a pessoa do teu caminho. Na verdade Deus não tirou a pessoa. Deus livrou você de algo muito pior. Pior do que iria acontecer. Porque na verdade Deus não tira as coisas. Ele te livra delas. Não vou repetir isso aqui. Eu disse que Deus não tira as coisas. Ele te livra delas. Existem coisas que Deus está te livrando. Para que o pior não se manifeste sobre a tua vida. Então não murmura porque a porta está fechada. Não reclama porque a porta está fechada. Para de ficar chorando porque a porta está fechada. Para de ficar fazendo uma... De que não está entendendo porque a porta está fechada. Cara, ele fechou a porta para o teu próprio bem. Ele fechou porque quer ver você bem. Ele fechou porque ele não quer te perder para o mundo. Ele fechou porque se você passa naquela porta, você é desviado da igreja. Ele fechou porque se você passa pelaquela porta, você é sair da presença de Deus. Se você consegue aquilo que você queria, você não ia ser crente. Se você passa naquele concurso público, você é se desviado do propósito. Se você casa com aquela pessoa, casa com aquele homem, a tua vida espiritual ia afundar. Aí Deus fechou a porta. Só que ele não fechou a porta porque ele quer ter o mal. Ele não fechou a porta porque ele quer ver você cair, cara. Ele fechou a porta porque ele te ama. Ele fechou a porta porque ele quer ter o bem. Ele fechou a porta porque ele não quer perder você para o mundo. Ele fechou a porta porque ele não quer para você nas mãos do diabo. Ele fechou a porta porque se você passasse por ela, o inferno ia dominar você. Então ele fechou a porta porque ele não vai te perder para o mundo. Ele fechou porque te ama. Nem toda porta que abre foi Deus que fechou. Nem toda porta que abre foi Deus que abriu. E nem toda porta que fecha foi o diabo que fechou. Tem portas que Deus fechou para te proteger. E tem portas que é o diabo que abre, cara. Cuidado com isso. Eu disse que a porta que Deus abre ninguém fecha. Ninguém tem o poder de abrir a porta que Deus decidiu fechar. Quando Deus decidiu fechar, ninguém abre. Só que tem uma coisa. O diabo vai colocar portas no teu caminho. O diabo vai colocar propostas no teu caminho. Para te apresentar uma porta mais rápida. Para te apresentar uma solução no meio do deserto, sabe? Vai parecer providência do céu. É o escape que Deus te deu naquele último momento. Só que tudo que Deus te dá, a Bíblia fala que a bênção do Senhor, ela não vai gerar dor para você. Ela não vai trazer confusão. Ela não vai gerar sofrimento. A bênção do Senhor, ela te acrescenta. Se a porta que está aberta sobre você, ela está tirando você da igreja. Se a porta que está aberta sobre você, ela está desviando você da presença. Se a porta que está aberta sobre você, está fazendo você trocar a igreja por um namoro. Está fazendo você trocar a palavra de Deus por uma amizade na internet. Está fazendo você trocar a presença de Deus por um momento carnal, pelo sexo, pelos desejos. Cara, foge disso aí. Quem abriu essa porta não foi Deus. Sempre quando a porta se fecha, o diabo tenta se aproximar para abrir uma porta que parece mais fácil. Sabe? A proposta é boa. A porta aparece de forma rápida. Ela é de acordo com a nossa necessidade. Eu tenho base bíblica para isso. O diabo tentou Jesus na necessidade dele. Mateus capítulo 4. Jesus tinha acabado de sair de um propósito. 40 dias de jejum. Não comeu nada. Estava com fome. 40 dias de jejum sem comer nada. Jesus não estava com fome. Estava com fome. O que o diabo fez? Tu não és filho de Deus? Pega essa pedra e transforma em pães. Faz pão para você comer. Onde é que o diabo tentou Jesus? Na necessidade dele. Cuidado com isso, cara. Cuidado você chamar de providência. Aquilo que na verdade é proposta do diabo para te arrancar da presença de Deus. Como é que eu sei que aquilo que está sobre mim vem de Deus? Quando aquilo que está sobre mim vem de Deus não me afasta da presença dele. Acrescenta a minha vida. Alimenta a minha alma. Edifica o meu espírito. Tudo que vem de Deus me aproxima dele. E não me afasta. Então cuidado. Porque quando Deus resolve fechar a porta. O diabo se aproxima para tentar abrir algumas portinhas. Para dizer para você sair desse tempo de porta fechada. Mas aprenda a passar pelos momentos que Deus está permitindo você passar. Se é momento de porta fechada. Passe pela porta fechada. Se é momento de porta aberta. Passe pela porta aberta. Se é momento de comer só arroz e feijão. Então coma arroz e feijão. Se é momento de ter arroz e feijão bife. E sabe. Ter uma alimentação melhor. Mais coisas legais para você comer e consumir dentro de casa. Faça isso. Mas aprenda a entender que. Deus permite. A porta está fechada. Para um propósito. Compreenda. O que Deus tem para fazer na sua vida. Porque ele disse. Que a porta que eu abro ninguém fecha. E a porta que eu fecho ninguém abre. Em outras palavras amigo. Deus está dizendo para você. O negócio é o seguinte. Se você quiser aceitar. A porta vai estar fechada. Se você não quiser aceitar. Eu fecho a porta da mesma maneira. Parece estranho. Mas é isso mesmo que Deus está falando. Olha só. Se você quiser concordar comigo. Eu fecho a porta. Se não quiser concordar. Eu fecho da mesma maneira. Deus está dizendo. Você não tem o poder de mudar a minha opinião. Eu fechei a porta. Por isso. Tendo pouca força. Guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Porque só eu tenho o poder. De abrir. E fechar. A porta. Agora. Cá para nós. Muito melhor que a porta. É o dono da porta. Se relaciona com ele. Busca ele. Eu estou terminando essa live agora. Eu vou orar por você. Busca o dono da porta. Se aprofunda na palavra dele. Conheça mais ele. Viva mais experiências com ele. Viva mais um nível de intimidade. Mais profundo com ele. Porque quando você entender que ele é o dono de todas as coisas. Você não vai viver ansioso. Você não vai viver inquieto. Você não vai viver desesperado. Você não vai viver preocupado de um lado para o outro. Porque você vai passar a entender que ele é Deus. Que é o dono de todas as coisas. E tem o tempo certo. Para abrir a porta. E para fechar a porta. Senhor. Aqui tem vidas que ouviram a tua palavra. Pessoas que estão passando por portas fechadas. Outras que estão passando por portas abertas. Eu quero pedir a tua bênção sobre essas pessoas. Que o Senhor venha fortalecê-las. Renovar as suas forças espirituais. Estarar o seu coração. Aqui tem pessoas que estão desesperadas. Que estão com problemas emocionais. Sentimentais. Conjugais. Traga paz a uma dessas pessoas Senhor. Ajuda elas a permanecer de pé. Fortalece o coração de cada uma Senhor. Nós temos vivido dias muito difíceis aqui no Brasil. E nós queremos que o Senhor é o Deus que vai continuar cuidando do teu povo. Trazendo paz e alívio para o coração daqueles que precisam. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Eu passei aqui para entregar essa palavra rápida para o teu coração. Eu senti de Deus. De ministrar essa palavra para você. Para abençoar a sua vida. Espero que seja resposta para a tua alma. Se você quiser continuar recebendo mensagens minhas completas. Você pode ir no Youtube. Quem gosta de assistir pregação. Lá no Youtube eu tenho um canal lá. E tem várias mensagens que vão abençoar muito você. Tá bom? Passa lá. Se inscreva no nosso canal. Coloca lá. PR.RodrigoSantana com dois N's. E você vai ser edificado diariamente com as nossas mensagens lá. No Instagram tem também outras mensagens. Frases que a gente compartilha. Coloca lá.PR.RodrigoSantana E você vai ser edificado também. Tá bom? Deus abençoe todo mundo. Tenha uma boa noite. E um final de semana de bênção. Fica na paz.